Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueçar Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueçar Mas acontece que o meu coração não é de papel Que a chuva molha e as palavras se apagam A minha mente gira feito um carrossel Tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida Tentativas em vão, tentar tirar você do coração E como eu vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de vulcão Tentativas em vão, tentar tirar você do coração E como eu vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de vulcão Tentativas em vão Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueçar Mas acontece que o meu coração não é de papel Que a chuva molha e as palavras se apagam A minha mente gira feito um carrossel Tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida Tentativas em vão, tentar tirar você do coração E como eu vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de vulcão Tentativas em vão, tentar tirar você do coração E como eu vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de vulcão Tentativas em vão